Fala galera, tudo bom? Bom, no início dessa semana eu publiquei aqui um vídeo no bloco social falando sobre os famosos que saíram do armário em 2022 e muita gente duvidou da publicação depois que a gente mostrou uma foto do Armando Babayoff ator que fez várias novelas legais na TV Globo e bombou desde o humorístico até o drama Pois é, Armando Babayoff tem um namorado e muita gente não acreditou Como assim? Quem é esse? Armando sempre foi muito discreto com relação à vida pessoal que tem o namoro que tem com o Vitor Novaes que aparentemente também é ator Essa relação parece que começou por volta de 2012 quando eles se conheceram no aeroporto do Rio de Janeiro e de lá pra cá a amizade foi só crescendo e se tornou um relacionamento Somente em maio de 2022 é que Armando Babayoff resolveu publicar em suas redes sociais fotos e declarações para o seu amor, o Vitor Novaes Em uma publicação ele disse Aqui é tudo ao mesmo tempo Bom, eles escreveram várias declarações de amor publicaram várias fotos, foram beijos, abraços O tempo está passando e já faz quase 2, 3 vezes que eles fazem várias declarações Então não foi a gente do bloco social que tirou Armando Babayoff do armário e contou para todo mundo nas redes sociais Mas sim o próprio ator achou que era hora de expor seu relacionamento nas redes sociais Claro que a gente fica torcendo pela felicidade do casal, pela felicidade do Armando que venha vários outros trabalhos na Globo, no cinema, no teatro e que eles sejam muito felizes Quer saber um pouco mais sobre outras famosas que também saíram do armário? Segue a gente nas redes sociais arroba o bloco social Um beijão Tchau, tchau